Bem-vindo galera! Estou na casa da minha irmã e a gente vai fazer um bolo que chama Bolo de Silvia Ou como que ela falou? Silvia Kocken Silvia Kocken em sueco Gente, os ingredientes são... Eu escrevi aqui no meu celular para traduzir Bicarbonato de sódio Açúcar de baumilha Farinha Água Ovo Casca de laranja Manteiga Licor de ovo E uma coisa que chama Rome no inglês Aqui está escrito cigano Mas não sei, não sei se está certo Mas olha só, vamos fazer aquele bolo de cigano junto com minha irmã Gente, vai ser muito legal E no fim vai ser uma delícia comer Então vamos começar Vamos começar Ovo Casca de ovo Eggshell Mas é tudo bem É tudo bem É tudo bem Ok, o próximo bolo Proximo E? Ovo 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 Todo Todo Ovo Tem do vai levar aproximadamente 5 minutos para fazer e depois 30 minutos na oven para se preparar para comer entre 20 e 30 minutos para coca na oven 2 litros de mel farinha? não não é muito quantos você toma? 2 dl 2 dl 2 minutos eu acho que eu falo em salsas e você não precisa se não você tem que trabalhar com os braços trabalhar com os braços o que parece muito legal só veja ótimo trabalho sucesso eu espero que isso olhe bem como você pode ver minha irmã está fazendo todo o trabalho e isso é porque eu não sei o receipo para esse cake mas ela tem o receipo em sua mente aqui ela é inteligente é já parece muito gostoso e agora ela está adicionando bock pulver bicarbonato de soja ah não é vanilha de soja ok é minha culpa é açúcar de baumila ok e aqui nós temos bock pulver bicarbonato de soja você tem esse cake antes lisa é gostoso? acho que sim outra coisa louca é que ela está adicionando álcool ao cake álcool ela está adicionando liqueira e ela está adicionando rum e para mim eu não sei mas ela diz que é gostoso e eu espero que eu realmente espero que essa cake vai virar muito bom você está remapando essa Silvia cake por que purpose? porque eu quero aranjo e na Silvia cake você não tem aranjo ok então ela está adicionando aranjo dentro desse cake então casca de laranja dentro desse massa aqui mas normalmente você não faz isso ela falou como egg tchau eu acho que ela está fazendo uma boa trabalho com essa cake e olha agora talvez ela está eu vou pôr 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 quando você está fazendo cake com amor ok então faz cake com amor sempre com amor com amor passion e amor olha isso olha isso olha isso e agora agora a luz só olha isso t�� pôr pão pão 20 minore dois dão pão e o 왜 o seguinte retor Been E o próximo passo é o gláceo O gláceo, é smart A gente vai fazer smart com essas alcoóol aqui Então tem ron, ou églicor de ovo Acho que aqui manteiga E vamos fazer smart, gláceo, que você fala em inglês Ok? Eu estou pronto quando você está pronto Gently cut the butter Very gently And put it inside the frying pan Frying pan? Frying pan, no What's the name? I don't know the name as well The pan Panel Ok, next step What's that? Let the butter melt Let the butter melt So, this butter will melt nicely Moving on What's the next step here? Now we're going to add some sugar No, we're going to add some sugar Ok Asúcar Sugar I'm not going to take that much because it's going to become too sweet E neim tanto Not much Because it will be very sweet I like sweets I like sweets, but not too sweet I like sweets, but not too sweet Yes, in Brazil, people like very, very much sugar Yeah, they love peanuts Yeah They love peanuts Yeah They love peanuts It's starting to look good here Ok, a little bit more sugar Ok, a little more sugar Un poco mais açúcar Aqui This is one desiliter Ok One desiliter Un desiliter de açúcar Then we add some vanilla Ok, what's this? Ok Asúcar de baumila And how much did you add? Only one Only un poco I really like her stove Because it's Automatic You just press the button with the finger Look here Look I will change this six now Ok Never mind It doesn't work Ok Keep going on Yes And now you will add some Liquor Liquor Yes Liquor de ovo Let me see Yeah, it was I'm only taking So it's like two Egg yolks Ok That's a nice Amount of Liquor Of Egg liquor And now she's adding What is this? Rom Havana club Rom Inside this Pan And Stir gently So the flavors Get a much touch With each other What do you think? About what? About this cake That you are making I wouldn't make it If it doesn't taste good Ok Está ficando muito bom Estou com um grande larica na barriga Espero que vai estar bem Agora vamos tentar Amassar Eu não sei Molinho aqui que ela fez É muito, muito gostoso Uma delícia Bem, bem assim Doce mesmo Eu achei que ia ser Bem forte Com aquele Bebidas Licor Rom Eu não sei Cigano Não sei como fala em Português Mas Está bom Muito bom mesmo So What's the next step? There is no more steps No more steps And what's happened now? I am waiting for the cake Waiting for the cake And what's gonna happen then? Then we bring it out We take the cake out here Pour it here And we will bring this sauce Pour it on the top Later When the cake is out Don't burn the sauce Não, não pôr a salsinha, então vai ficar muito mal. Perfeito! Podemos dar um thumbs up? Vamos esperar... 20 minutos! O torno finalmente ficou frio. Só cortou os quadros. Não precisa de pôr a glase em cima. Apenas olha o trabalho em que ela fez, tá ficando muito, muito bom. Uma delícia mesmo, nossa, aquele molinho em cima da massa, uau, que delícia mesmo. Muito bom trabalho, muito bom, muito bom. Você vai me matar com essa pedaça? Algum dia. Algum dia. Você fez um trabalho tão maravilhoso. O que você acha, Magnus, do que? Olha só. Olhe! incrível incrível, primeira impressão incrível Oh, talvez ela está falando que talvez vamos dar o nome Egg Toad, bolo de Egg Toad, pois é feito de licor de ovo, né? Não sei, o que você acha sobre o nome desse bolo? Eu, pra mim parece que eles inventaram esse nome bolo de Silvia. Rony, come pura na minha velva? É, desculpa então. Estamos prontos com bolo e está parecendo uma delícia. O que você acha da primeira impressão do bolo? Parece muito gostoso. Muito gostoso, e você fez muito bom trabalho, criando esse bolo com álcool. Ok, vamos... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu vou... É muito... Oh, é muito fofo. Muito fofo. Você realmente pode testar o ovo. A casca de laranja dappera... Muito bom! É mais ovo que você fez da outra vez. Sim, eu sei. É muito bom! Então eu dou um um, e você? Eu fiz um um, e você? Eu fiz um um, então eu gostei. Ela fez um, então ela gostou. E você? É um um um. Um um. Um um. Ok, se você gostou do vídeo, inscreva-se. E... E... We'll see you in the next video. Right? Bye! Skål! Skål! Bolindar! Skål! Hey!